Hoje vamos falar sobre a revista Emporio Saúde Natural, gente, essa revista linda que começou em setembro e vale até dezembro de 2023. Como vocês podem ver aqui na capa, é uma revista especial de Natal, então por que não, né, presentear com produtos maravilhosos como esse, presentear com saúde, né, gente? Nessa revista tem vários lançamentos, um deles é esse aqui da capa, que é esse suplemento aqui com várias vitaminas do complexo B, gente, tá valendo super a pena. Você que quer revender a revista Emporio Saúde Natural não sabe como, eu vou deixar entre os primeiros comentários desse vídeo o telefone da Vitória Distribuidora pra vocês entrarem em contato com ela através do WhatsApp, dizer que viu aqui no canal da Cris Nunes, youtuber, pra ter um atendimento VIP e poder tá revendendo aqui essa marca maravilhosa, gente. Aqui já começam os lançamentos, ó, Canela de Velho, Power Up. Aqui os produtos dessa página, cada um aí com 30 cápsulas e estará custando aí cada um por R$ 24,99. O legal dessa revista Emporio Saúde Natural, galera, é que tem toda a sugestão de uso, né, quantas cápsulas tomar aí por dia e o que o produto promete aí para o nosso corpo, né, os benefícios. Tem lançamento aqui do vinagre de maçã em cápsulas, que é um diurético, melhora a digestão e também combate o refluxo e o lançamento da capa, que é esse complexo aqui de vitamina B por R$ 29,99 cada. Tem lançamento do Relax & Sleep, que ajuda aí no sono. Tem o top bronze, gente, pra ajudar a pegar aquela cor bonita. Como sugestão de uso é tomar uma cápsula por dia, três semanas antes, né, de se expor ao sol e também durante, né, durante a exposição pra manter aí o seu bronzeado por mais tempo e também ajudar a manter a proteção aí da sua pele. Aqui tá prometendo um bronze seis vezes mais rápido com menor exposição ao sol. Que produto maravilhoso, né, gente? Diferenciado, cada um desses produtos da página 6 e 7 por R$ 29,99 cada um. Seguindo aqui, temos mais lançamento, que é o Uchi Amarelo mais unha de gato e também tem lançamento aqui na Cúrcuma Composta, gente. Vários benefícios aí pra nossa saúde com esses produtos. Uchi Amarelo com 60 cápsulas e a linha Cúrcuma Quilonga ou Cúrcuma Composta com 30 cápsulas. Temos lançamento também do Speck Promel, um composto espectorante, parecido com xarope, né, gente? Que limpa naturalmente as vias respiratórias. Olha o que tem. Mel, mentol, própolis, agrião, guaco, sucupira, eucalipto, copaíba e gengibre. É muito benefício, né, gente? Num único produto. Do outro lado aqui temos o Glicocin, que previne e auxilia no controle do diabetes. Os valores aí pra vocês verem dos produtos. Bem diferenciado, né, gente? Realmente uma revista aí bem diferenciada pra gente ter aí e realmente divulgar aí com os nossos clientes. Aqui mais lançamentos, produtos pra ajudar nos treinos, né, quem faz esporte. Aqui do outro lado, colágeno tipo 2, mais cloreto de magnésio, pra ajudar aí na artrite, artrose, cãibras, né, gente? Dores musculares. Tem vários benefícios aqui esse produto. Por R$ 39,99 é lançamento também nessa campanha. Seguindo aqui, temos mais lançamento, que é o Chondroitina, pra ajudar aí nas dores articulares. Pra ajudar na memória, na cognição, temos o Magnésio. Todos os produtos aí lançamentos nessa revista, gente. Então, a revista tá bem recheada, tá com muitos lançamentos. Todos os produtos dessa página, R$ 49,99. Aqui o Magnésio Quelato, o Ora Pronobis, com cúrcuma e gengibre. Tá potencializado aqui, gente, o Ora Pronobis. Todos os produtos dessa página também, por R$ 49,99. Aqui lançamentos com mel, gente, pra ter o cabelão, pras unhas ficarem fortes, pra pele. Do outro lado, o melzinho do amor, gente. Acompanhem lá a descrição desse produto para o YouTube não barrar aqui meu vídeo. Aqui começam os produtos pra controle do peso. Tem lançamento desse Slim Fit, linha Detox, kit Redux, chá verde. Vários produtos aqui pra controle do peso. Muitos aqui na oferta, por R$ 39,99. Tem kits aqui. Aqui ainda, produtos pra controle do peso. Programa de emagrecimento dia e noite. É o Lipo Day e o Lipo Night. Olha só, gente. Esses dois produtos, por R$ 79,99. Mais produtos aqui. Creatina. Aqui produtos pro bem-estar, né? E pra saúde, de um modo geral. Ofertas por R$ 27,99. Ora Pronobis. Engotas e em cápsulas. Aqui sugestão de um kit também com 15% de desconto. Que é o lançamento Speck Promel. Aqui produtos pra saúde dos ossos, gente. Canela de velho. Chá. E também pomada. A opção de um kit também. Aqui um kit maravilhoso, que é o kit Advance com cálcio, mais o cloreto de magnésio. E também com o cúrcuma mais colágeno. E comprando esses dois produtos, ganha um porta comprimido. Aqui ofertas, ó. Por R$ 24,99. Aqui produtos que ajudam na memória e na concentração, gente. O ginkgo biloba. Produtos aqui, gente, pra saúde ocular. Pra ajudar na nossa visão. Aqui vitaminas e também minerais. Cloreto de magnésio. Aqui produtos pra ajudar na imunidade. Com alho, eucalipto, vitamina D3. Vários produtinhos grátis aí na compra dos kits, viu, gente? Deem uma olhada aí com calma. Que tá uma revista bem promocionada, com bastante oferta mesmo. Ó, saúde da mulher. Com amora, óleo de prímula. Ômega 3, 6 e 9, para mulher. Cranberry. Aqui produtos pra ajudar na ansiedade. Todos promocionados. Produtos para os pequenos, gente. Com as gominhas, né? As vitaminas em forma de goma. Produtos pra ajudar no sistema digestivo. Produtos pra ajudar no coração, né? Na saúde do coração, como o ômega 3. Produtos com colágeno. Pra gente ficar ainda mais bela, né, gente? De dentro pra fora. Produtos pro cabelo. Colágeno. Ácido hialurônico. Gominhas aqui também. E esse é o finzinho do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da apresentação. Eu volto com mais vídeos. Um beijo da Cris. É lá, eu vou assistir. Eu vou assistir. Zoom comigo. E aí, cara. Eu vou assistir.